Aí galera, ó Você vai ficar sério ou não? Hã? Aí galera, um novato Hã? Eu vou sair embora, meu Deus Tá bom? Onde não, velho? Onde não? Onde não? Onde não? Onde não? Onde não vai? Aí galera, ó Cheguei de moto aqui Entrei batendo rastro Olha o dia aí galera, ó E eu vou dar uma volta aí E tá ali dentro Regula, galera Sal e sal, galera Caça do sol, galera Galera Eu vou ficar subindo aí, galera O dia tá amanhecendo aí Vamos ver se o delegado acha alguma coisa aí Se achar Se não achar, fazer o que, né? É isso aí galera Qualquer coisa aí eu não sei isso Ai, legal Ai Tem que dar ativo ali, galera Ai 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 Oxi Pegou Ai 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 galera hoje eu vim preparado olha, deu uma atida estranha não sei o que não ai eu sei que ele está uma ciposeira nervosa para vocês verem eves 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 e e Eita a coada ali galera, deixa eu lhe ver. Vê! Vê o que é, vai vir o disco. Vê! 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 Olha lá galera. Vê! Shhh! Vê! Vê! Shhh! Vê! Tá aí galera, o bicho tá ali dentro desse bagulho ali ó. Vê! Não sei o que é não galera, mas eu tenho o bicho andando aqui dentro. Vê! Shhh! Vê! Puxou ele! Puxou ele galera! Puxou! Puxou! Puxou ele! Puxou ele! Vê! 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 Vou ver o que é? As galera to achando que é um barato. Perda! Tch, tch, tch. Eita! Galera, o delegado cumpriu isso aqui galera. Quem você quer não. Pia! 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 Galera, descobri o que é galera. É um verdadeiro. É uma morada bruta aí galera. Só pega pra baixo. O que tem esse pó que tem aí? Pra mim ele é jacuã. Vamos ver se acha mais bom aí. Vamos! Bora! Vai! Pia! 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 Olha o delegado Olha o delegado Aí galera É molezinha para o delegado Molezinha Vai lá se pendurando É molezinha para ele Uma batida aí Aqui nós temos o rato de tatu galinha Olha lá segurando o hilhão Olha lá Foi, foi, foi Passa aí, passa aí, passa aí Olha lá Foi, foi, foi Foi, 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 foi Aí galera Esse que é um tatu galinha Andou aqui Foi, foi, foi Foi, foi, foi Olha lá galera, eu me doido Foi Foi, foi, foi Passa aí, passa aí, delegan 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 Passa aí Passa aí, meu Passa aí, meu Vai atrás dele, meu Foi atrás dele, meu Foi atrás dele Vai atrás dele E foi galera Galera Não é fácil não, galera Carregar Esse chadão E essa pá Você tá é doido É galera É galera O delegado sumiu de vez Não sei se tá quadro por aí Eu tô achando que tá quadro aí Galera, ele me chamou Moradona brava, nervosa O pé subiu pra cima Paratiu até agora não Sumiu, sumiu Já tem É, 24 minutos que ele sumiu Vou pegar o botão pra lá Olha lá, galera Depois de 30 minutos Ele chegando aí Olha lá Mosquiteira Caçado, né Olô 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 A ver se é o só, vamos ver se está a strana.